O que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção? Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus estende a mão. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Não, 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 não. Derrota não é coisa de cristão.